Então agora no nosso canal Loucos por Histórias, sempre muitas notícias e histórias dos artistas. A influenciadora Virginia Fonseca, as Marias, o Zé Felipe, o Hebert e a Margarete estão lá na casa da Poliana. Por quê? Acho que porque a casa nova ainda não está pronta, né? E eles estão passando esses dias, ou pelo menos essa noite, na casa da Poliana Rocha. E a gente acompanha um pouco do dia da Virginia Fonseca. Gente, não tem como não amar a Poli, não. Olha só, a gente vai ficar na casa dela porque nós só vamos pra casa nova segunda-feira. O Zé Felipe vai fazer show, nós chegamos em São Paulo hoje. E aí eu falei que eu não ia ficar na casa dela porque eu sei que a casa dela tá cheia. A mãe dela tá aqui, a sobrinha dela tá aqui, com o marido, tá a Virginia, as Marias, o Zé Felipe, enfim. Muita gente. O Hebert. Mas ela arrumou esse quarto pra mim. Olha só. Olha só. Eu falei com ela, ai, Poli, a casa do Ilhinha também tá cheia. Porque a família do pai dele, o pai dele veio, a família da Melody veio, a casa dele também tá cheia. E eu tô sem casa, né, gente? Porque a gente só vai pra casa nova segunda-feira. Mas ela falou, não, mamã, eu já arrumei o seu quarto. Olha só. Ela arrumou o meu quarto aqui. Ó. Velhinha perfumada, água. Gente, minha mala chegou aqui. Gente, graças a Deus chegamos. As titias trouxeram os presentes pras menininhas, tão aqui abrindo. Maria Alice tá de veterinária? Tá. Maria Alice de veterinária ganhou livrinho, um monte de presente. Florzinha ganhou comidinha, ganhou... Quem deu? Quem deu? Foi a tia Isa e a tia Jé? Vovó Polina, a cabisa tá aqui. A Câmica tá fazendo um jantar maravilhoso pra nós aqui, ó. O que é que eu quis colocar as manadas em casa? Jogando? Não. Zé vai pra chuta, de meu dó. Mas nós só conversamos de coisa. Mas nós só conversamos de coisa. Não tem problema não, mas pode apostar mesmo. Por que vocês conversaram aí? E a Virgínia Fonseca contou para os seguidores, toda feliz, que a Maria Alice e a Maria Flor estão muito carinhosas com ela. A Maria Alice contou quando ela chegou que estava com muita saudade da mamãe. A gente vê o depoimento emocionado da mamãe Virgínia Fonseca. Deixa eu contar duas coisas pra vocês, que assim, fez meu dia e meu resto de noite melhor. Chegamos em Goiânia e a gente tava vindo aqui pra Poli. Quando a gente chegou, a Maria Alice no carro virou e falou assim, a Maria morreu de saudade da mamãe. Gente, eu queria simplesmente sair, sabe? Correndo, voando, sei lá, dando pirueta. Não sei, eu só peguei ela e comecei a abraçar e beijar. E ela não gosta muito, ficou um pouco estressada. Mas enfim, eu passei muito mal. E depois que todas elas foram tomar banho, a Maria Alice tava tomando banho. E eu tava lá com elas, aí a Flor falou assim pra mim. Pegou assim meu rosto e falou, te amo mamãe. Ai gente, juro. Juro. É a melhor coisa da vida. É a melhor coisa, o melhor sentimento, é melhor tudo, é melhor, melhor, melhor.